O jogador de futebol João Diogo, do Botafogo de Ribeirão Preto, foi ouvido pela polícia do Rio de Janeiro. Ele e outros dois atletas são acusados de agressão e estupro. Parte da ação foi flagrada por câmeras de segurança de um hotel. João Diogo, de 23 anos, chegou à delegacia acompanhado de advogados e saiu depois de duas horas. Ele é inocente. Na verdade, ele está aqui livre e espontânea de vontade para comprovar a inocência dele. Além dele, Eduardo Ratamoto e o argentino Lucas Delgado são suspeitos de agressão e estupro contra esta mulher que prefere não aparecer. A vítima conheceu Delgado numa boate na Barra da Tijuca. De lá, seguiram para esse hotel. Imagens do circuito interno mostram os dois seguindo para o quarto. Ela conta que ele se negou a usar preservativo. Os outros dois jogadores também entram e, segundo a vítima, a teriam agredido após ela se negar a ter relações sexuais com eles. A mulher deixa o quarto e é seguida por Ratamoto, que a puxa pelo braço e a leva para outro quarto. Sete minutos depois, ela deixa o local e pede ajuda na recepção do hotel. Desde o ocorrido, na última segunda-feira, a vítima evita sair de casa. As duas filhas pequenas também não estão frequentando a escola. Ela teme pela segurança da família e planeja deixar o rio. Eu me sinto, sabe, assustada. Não tenho mais rotina, sabe, é uma confusão. Eu só quero que eles respondam pelo que eles fizeram. A polícia do Rio aguarda o depoimento dos outros dois atletas para concluir o inquérito. Em nota, o Botafogo de Ribeirão Preto informou que o argentino Lucas Delgado já foi desligado e que aguarda a conclusão das investigações para decidir a situação dos outros jogadores. Tchau, tchau.